É isso mesmo, o mecânico que fez as alterações e a customização da BMW, onde quatro jovens morreram intoxicados, poderá responder pelas mortes. As vítimas morreram após uma inalação de monóxido de carbono jogado para dentro do carro, pelo escapamento que foi adulterado e modificado no caso. A customização foi feita para alterar o barulho do motor. A polícia também já identificou a oficina onde o procedimento foi realizado e também deve apontar se a alteração levou à morte do grupo. O caso ocorreu em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, e aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano. A perícia identificou que ocorreu também uma desconexão entre o motor e o sistema de escapamento do gás do carro. O grupo era de Minas Gerais e, além disso, a BMW era da mãe de um dos integrantes. Essas são as informações direto da redação. Volto com você no estúdio.